Música Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Deus de supremo poder, da água os seres gerastes, com uns enche-se os mares, de outros o ar povoastes. Uns mergulhastes nas águas, outros soltastes no ar, com o impulso que os leva a toda a terra ocupar. Dá graça a todos os servos, no vosso sangue lavados, para vencermos o tédio, a morte e todo o pecado. Não nos deprimam as culpas, nem nos inflame a vaidade. Não caia a mente abatida, nem caia a mente elevada. Ouvi-nos, Pai piedoso, e vós imagem do Pai, que com o Espírito Santo eternamente reinais. Exultem de alegria os vossos santos ao entrarem, ó Senhor, em vossa casa. Recordai-vos, ó Senhor, do rei Davi, e de quanto vos foi ele dedicado, do juramento que ao Senhor havia feito, e de seu voto ao poderoso de Jacó. Não entrarei na minha tenda, minha casa, nem subirei à minha cama em que repouso. Não deixarei adormecerem os meus olhos, nem cochilarem em descanso minhas pálpebras, até que eu ache um lugar para o Senhor, uma casa para o forte de Jacó. Nós soubemos que a arca estava em Éfrata, e nos campos de Iar a encontramos. Entremos no lugar em que ele habita, ante os cabelos de seus pés o adoremos. Subi, Senhor, para o lugar de vosso pouso, subi vós com vossa arca poderosa. Exultem de alegria os vossos santos, que se vistam de alegria os vossos santos e os vossos sacerdotes de justiça. Por causa de Davi, o vosso servo, não afasteis do vosso ungido a vossa face. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Exultem de alegria os vossos santos ao entrarem, ó Senhor, em vossa casa. O Senhor escolheu Jerusalém para ser sua morada entre os povos. O Senhor fez a Davi um juramento, uma promessa que jamais renegará. Um herdeiro que é fruto do teu ventre, colocarei sobre o trono em teu lugar. Se teus filhos conservarem minha aliança e os preceitos que lhes dei a conhecer, os filhos deles igualmente hão de sentar-se eternamente sobre o trono que te dei. Pois o Senhor quis para si Jerusalém e a desejou para que fosse sua morada. Eis o lugar do meu repouso para sempre. Eu fico aqui, este é o lugar que preferi. Abençoarei suas colheitas largamente e os seus pobres com o pão saciarei. Vestirei de salvação seus sacerdotes. De alegria exultarão seus fiéis. De Davi farei brotar um forte herdeiro. Acenderei ao meu ungido uma lâmpada. Cobrirei de confusão seus inimigos, mas sobre ele brilhará minha coroa. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor escolheu Jerusalém para ser sua morada entre os povos. O Senhor lhe deu o reino, a glória e o poder. As nações hão de serví-lo. Graça vos damos, Senhor Deus onipotente, a vós que sois, a vós que eres e sereis, porque assumisteis o poder que vos pertence e, enfim, tomaste posse como rei. As nações se enfureceram revoltadas, mas chegou a vossa ira contra elas. E o tempo de julgar vivos e mortos e de dar a recompensa aos vossos servos, aos profetas e aos que temem vosso nome, aos santos, aos pequenos e aos grandes. Chegou agora a salvação e o poder e a realeza do Senhor e nosso Deus e o domínio de seu Cristo, seu ungido, pois foi expulso o delator que acusava nossos irmãos dia e noite junto a Deus. Mas o venceram pelo sangue do Cordeiro e o testemunho que lhes deram da palavra, pois desprezaram sua vida até a morte. Por isso, ó céus, cantai alegres e exultai e vós todos os que neles habitais. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor lhe deu o reino, a glória e o poder. As nações hão de servi-lo. Leitura breve Sê de todos unânimes, compassivos, fraternos, misericordiosos e humildes. Não pagueis o mal com o mal, nem ofensa com ofensa. Ao contrário, abençoai, porque para isto fostes chamados, para serdes herdeiros da bênção. O Senhor nos saciou como a fina flor do trigo. O Senhor nos saciou como a fina flor do trigo. Como o mel que sai da rocha nos fartou, nos satisfez. Como a fina flor do trigo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Senhor nos saciou como a fina flor do trigo. O Senhor derrubou os poderosos de seus tronos e elevou os humildes. A minha alma engrandece o Senhor e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador. Pois Ele viu a pequenez de sua serva. Desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita. O poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos. Derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bem saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor derrubou os poderosos de seus tronos e elevou os humildes. Oremos a Cristo, Pastor, Protetor e Consolador de seu povo, e digamos com toda confiança. Senhor, nosso refúgio, escutai-nos. Bendito sejais, Senhor, que nos chamastes para fazer parte da vossa santa igreja. Conservai-nos sempre nela. Senhor, nosso refúgio, escutai-nos. Vós que confiastes ao nosso Papa a solicitude por todas as igrejas, concedei-lhe uma fé inquebrantável, uma esperança viva e uma caridade generosa. Senhor, nosso refúgio, escutai-nos. Dai aos pecadores a graça da conversão e aos que caíram o dom da fortaleza. E a todos concedei penitência e salvação. Senhor, nosso refúgio, escutai-nos. Vós que quisestes habitar num país estrangeiro, lembrai-vos daqueles que se encontram longe da família e da pátria. Senhor, nosso refúgio, escutai-nos. A todos os mortos que depositaram sua esperança em vós, concedei-lhes a paz eterna. Senhor, nosso refúgio, escutai-nos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Oremos. Recebei, Senhor, a nossa ação de graças neste dia que termina. E em vossa misericórdia perdoai-nos as faltas que por fragilidade cometemos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal, e nos conduza à vida eterna. Amém. Amém.